Olá Franca, tudo bem com vocês? Pessoal, vou apresentar essa casa que está aparecendo na tela do seu celular. Eu estou aqui na cidade de Franca, essa casa entrou para a venda essa semana, é uma oportunidade de negócio, olha a fachada dela que bonita. Gente, essa casa aqui, a proprietária dela vende ela de porteira fechada com todos os móveis. Ela construiu a casa, a casa está novinha e ela mudou da cidade. Então se você quiser comprar uma casa e não gastar nada de móveis, essa é a casa. Deixa eu apresentar todos os detalhes para vocês. Logo na entrada aqui a gente tem uma garagem enorme, o terreno aqui tem mais de 300 metros, eu vou colocar a descrição completa no vídeo. Então aqui tem uma área aberta, tem um pergolato aqui, na verdade é uma grade, limita um pergolato. A garagem, o espaço coberto aqui, ela cabe dois carros ou três, dependendo se manobrar cabe. Então aqui tem um espaço coberto e um espaço aberto. Portão eletrônico, a casa está inteirinha, automatizada, ligou o portão, ela já acende as lâmpadas, ela tem sistema de monitoramento, ela tem cerca elétrica. Esse corredor na lateral aqui é uma área aberta que dá claridade e ventilação ali para a sala de jantar. Daqui a pouco eu vou lá. Entrando aqui pela porta da sala, olha que linda essa porta, gente, um show, um espetáculo. Entrando aqui a gente tem a sala logo na entrada. Como eu disse, a casa já está toda imobiliada. Se você não quiser comprar móveis, você já compra a casa com todos os móveis. Ela foi muito caprichosa nos detalhes. Então aqui tem um painel na parede. Essa televisão já vai vir também no preço da casa. Esse sofá, do jeito que vocês estão vendo aqui, a família está vendendo. Ali tem um espelho muito bonito, muito charmoso. Essas poltronas que ela colocou aqui, fez a sala de TV. Aqui a gente tem tipo uma sala de jantar, né? É como se fosse duas cozinhas. Uma cozinha aqui e uma cozinha ali. Então uma cozinha mais para a área interna da casa e uma cozinha que é cozinha e área gourmet. Vamos entrar ali para vocês verem os dormitórios? A gente tem três dormitórios. Todos têm suítes. Esse é o primeiro dormitório. Toda essa mobília que está aqui vai, viu, gente? Esse aqui é o banheiro da suíte. Está com móveis planejados. Aqui móveis planejados. Está com box embutido ali. Esse não tem armário aqui. Vamos lá. Bom, olha só que legal essa porta, gente. O espaço dessa porta aqui, ó. Que é a entrada para a área íntima. Bonito, né? Aqui tem uma área de claridade, ó. Área de claridade para dar ventilação e claridade nos dormitórios. E ali ele colocou uma grade, ó. Parece um pergolato. O outro, né? Outra grade para segurança. Aqui tem o segundo dormitório também com suíte. Olha só, gente. O guarda-roupa também vai ficar na negociação. Aqui é a suíte desse dormitório. Está com box também. Já tem um espelho redondo aqui, lindo. Tudo que foi feito aqui, gente. A família que é dona dessa casa aqui, eles não economizaram em nada. Eles construíram para morar. Eles não tinham intenção de vender. Mas a vida dá muitas voltas, né? Essa é a suíte master. Então, entrando aqui na suíte master, você já se encontra aqui com um closet enorme. Olha só. Com iluminação em trilho. Olha que lindo. Então, o closet aqui, gente, ó. Para a família inteira. Tem guarda-roupa de cá, de cá. Tem guarda-roupa de cá e de cá. Aquilo ali em cima é ponto para ar-condicionado. Já deixou espaço ali. Aqui tem uma penteadeira. Penteadeira, tudo planejado também. Esse é o banheiro da suíte. Olha que lindo esse banheiro, gente. Com porcelanato brilho. Olha só a iluminação. Muito bonito, não é? A casa tem água quente funcionando na casa inteira, viu, gente? Já está com boiler instalado, tudo. E esse é o quarto da suíte master. Está aí. Tudo planejado. O quarto da suíte já tem ar-condicionado. Cortina, TV. Está com esse armário aqui também, ó. É tipo uma penteadeira, né? É um cômodo, um criado aqui. E a suíte, ela tem vista para a piscina, viu, gente? Eu abri a janela aqui propositalmente para vocês verem que a suíte sai lá na piscina. Mas eu não vou entrar por aqui, não. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar ali para a sala para vocês verem agora. Agora, a cozinha, a área gourmet e a área de piscina. Como eu disse, o terreno aqui tem mais de 300 metros. Aqui é a cozinha, né? A cozinha completa, ó. Juladeira, forno, filtro d'água aqui, o micro-ondas. Olha que lindo esses armários, gente. Aqui tem uma adégua, adégua não, adégua. Aqui tem umas cachaça, aí tem cachaça. Está tudo organizadinho, ó. Está vendo? Aqui tem uma ilha com essa pedra branca, que eu não sei o nome dela. Que é lindo, maravilhoso. Olha só, gente. O cooktop, já com a coifa aqui, o exaustor no caso. Iluminação, pendentes de lâmpada. Tem essa borda de madeira aqui que você pode usar de mesa para uma refeição rápida do dia a dia. E o espaço que você tem aqui, de sala e cozinha, é esse espaço. Olha só, gente, que beleza. E sem você usar a área gourmet, hein? Só esse espaço aqui de ambientes integrados. Saindo aqui para a área gourmet, né? Que é outra cozinha. Aqui, ó, você vai fazer uma festa, quer receber seus convidados. Tem dois banheiros. Então tem um banheiro masculino. E aqui tem um banheiro feminino. A área gourmet é essa daqui. Tem um corredor na lateral. Ó. E aqui... Outra ilha. Não sei se é a ilha que chama esse balcão. Acho que não é a ilha, não. Aqui tem essa pedra branca, gente. Eu achei um show. Olha só, que lindo. Perfeito, não é? Churrasqueira. Já está com exaustor também. Torneira com água quente funcionando. Tudo, gente. Armários planejados. Tudo, tudo, tudo. A iluminação completa. Aqui uma mesa mais para a área gourmet com televisão, interfone, sistema de monitoramento. Olha aqui, gente. Sistema de monitoramento na casa inteira. E... Ali é onde eu estava, na suíte, que eu falei para vocês. E aqui a piscina. A piscina da casa. Ali tem uma ducha. Uma mesinha para você tomar um sol, fazer aquele lanchinho na área externa. E aqui a lavanderia da casa. Deixa eu ver se está aberto aqui. Está. Lavanderia da casa, bem escondidinha aqui. Lavanderia da casa. E aqui... A casinha de máquina. Gente, essa casa está à venda na cidade de Franca. É uma oportunidade de negócio. 1 milhão e 350 mil reais. Com todos os móveis que vocês estão vendo aqui. A descrição completa dela vai estar aí embaixo no Instagram ou no YouTube. Gente, obrigado por vocês assistirem esse vídeo. E com Deus, quer conhecer ela? Me chama. Vamos marcar uma visita. Vamos tomar um café. Gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.